Oi carinha do YouTube, tudo bem com vocês então? Hoje tá aqui, vai mostrar o seu vestido, que hoje é dia de... Aniversário! Pois é, pessoal, hoje é dia de mais uma festinha de aniversário da Malu, aniversário de 4 anos. Pois é, pessoal, hoje a Malu vai ter mais uma festa de 4 anos, vai ser aonde, Malu? Na minha, aí? Na escola! É, pessoal, na escola dela, vai ter um parabéns pra ela hoje, e a mamãe fez algumas coisinhas, e ela quer mostrar pra vocês. Vamos lá, mostrar pro pessoal. Vamos lá, mostrar pro pessoal. O que que são essas coisas, Malu? Juminhas. Tubetes. Marmitinhas. Pachinhas. As tubetes, e caixinhas, e caixinhas. Latinhas. Latinhas. Qual vai ser o tema, Malu? Qual é o tema da festinha? Nuvens! Qual? Nuvens! Chuva de bênçãos, as nuvens, pessoal. Ó, galerinha, olha o acuílios, que fofo, essa é a acuílios. É, e o que mais que tem aí, Malu? É, e o que mais que tem aí, Malu? Você acha exato? Tá um cobalinho de pôr, assim. Número? 4! Viva! Adivinha! Adivinha o que que é isso? O que? Saúl! Saúl! Yellow! E esse? Guadalho! O que mais, Mãe? O que mais, Mãe? Ele é amor. Se ele tá querendo alguma coisa, você quer fazer uma coisa errada, ele tira do carro.